E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aqui com Battlefield 3 galera, eu tô aqui com uma galerinha aí, fala aí pessoal. E aí galera, beleza? Vamos lá então, dar tiro aqui, eu sou ruim pra caramba, os caras aí já são melhor que eu. Não, vocês são viciados, velho, eu fiquei em último no outro jogo. Os caras começaram a jogar hoje, velho. Ah é? Então eu sou ruim mesmo, velho, então eu sou ruim pra caralho, mano. Vambora, vamos vim pra cá. Viu, qual que falta dominar aqui? A C. A C. Deixa eu ver. Vai ficar lá no fundo, velho. Ó, a trícita geralmente começa aqui, ó. Tá, eu tô te vendo aqui, Fox. Quem tá? Vocês estão tudo junto aí. Nossa, já morri, cara. Já morri. Tá que pariu. Peraí, deixa eu... Vou nascer mais perto. Vou nascer na B, já. Véio, é muito tenso, mano, esse jogo aqui. Opa! A C é lá em ba... É, é lá no metrô, né? É, isso. Caramba. Puta merda, velho. Nossa. Demorou. Aê, boa, rapaz. Viu? É... Agora é o Nick azul que tem que ter bala nos caras, não é? É, agora, o azul é o seu time. O rosto é o seu time adversário. Não, cara, né? Tá louco, mano? Nós tá com os russos, não é? Sim. Não. Não, por favor. Maluco descer na escada da morte. Tá, velho. É, Calzinho, você tem meditita, não é? Vê de bê, vê de bê. Mano, falta C ainda. Nossa, eu tô longe pra cacete, velho. Apaga essa luz. Nossa, mano. Puta pernada que eu vou ter que dar pra chegar lá. Nossa. Só tiro comendo pra todo lado aqui, velho. Ah, se você não arriscar, você não mata. Nossa, velho. Olha só, mano. Tomei um só. Não dá, cara. Nossa, acabei de reviver. Eu nasci e já morri, já, cara. Tá tenso o negócio aqui. Ah, morri, eu trouxe. Vamos todo mundo no cawezinho lá, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Por que que eu vou bater, cara? Eu nasci e desci. Ah, mano, hein. Que para a caraca aí? Nossa, cara. Tá impossível, velho. Puta merda, nasci na base. Ah. Dá C-FIT, dá C-FIT. Nossa, não dá, mano. Refique, velho. Tô lá no ca... Tô lá. Nossa. Luco, a gente tá muito louco. Caralho. Caozinho, cuidado. Tem um maluco aí, hein. O cara pulou aí pra baixo. O cara pulou. Tá vendo que tem um baita! Nossa, cara. Tá tenso. O que você acha que eu vou matar agora? O que você acha que eu vou matar esse cara? Vem e pegue sua arma! Ai! Filho da mãe! Malu, mano do céu! Tem muito negocinho! Jesus! Oh, desce aqui no metrô, velho! Calma aí, tô pegando a B! Eu tô sozinho aqui, cara! Nossa, morri! Putz! Puta que pariu, velho! Eu não enxergo nada! Ninguém tá enxergando nada! Esse cara tem essa luz ligada! O que você acha que tá o outro? Só... só bizorrão pra todo lado! Nossa! A granada! Nossa! Parece que estourou na minha cara o bagulho! Vem e você, velho! É, ó! Tem uns caras lá fora, lá, ó! A granada! A granada! A granada! Corre! F***! Nossa, velho! Morreu todo mundo, velho! Tem uns caras lá cima que é muito certo! Tem uns caras aqui, tem uns caras! Bom, mano, não me trava não, cara! Fizeram... uma barreira ali! Vou ter que descer na A! A B já era, velho! Nossa, cara, vamos tomar essa B aí, ó! Tá tenso isso aqui! Tá tenso isso aqui! Nossa, cara, da onde isso aí, velho? Ó, tem uns caras na esquerda na hora que você entra pra B lá, ó! Tem uns caras pra esquerda! Mano, eu matei um cara de pistão muito longe, velho! Tô vivo, tô vivão, tô vivão! Tô vivão! Tô vivão! Nossa, quem que reviveu eu? Nossa, sai, 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 sai! Jesus Cristo! Ah, mano, fui salvar o cara e me ferrei, velho! Peguei esse pauzinho! Eu me embanano todo nos botão aqui, cara! Ah, não, mano, não deu, eu morri mais! Tá tudo piado! Putz! Tá tenso, cara! Tá tenso! Não morre não, nego! Nossa, velho! Joguei granada lá nos caras, velho! Mano, essa arma do chão não dá pra pegar, não? Dá! Segura a R! Que que é isso, velho? Pareceu um robô aqui, mano! É, tem um robôzinho! Nossa, velho, que que é isso, mano? É um R2-D2, velho! Nossa! Que bosta! Agora eu tô me sentindo mais humano! Como que vai pegar... Ô, Fox, atrás de você, velho! Eu tô na A! Ah tá, eu tô atrás de você! Morri! Fox, me revive! Eu tô atrás de você! Mentira! Acho que eu tô pro piloto! Tô parado! Tô parado! Tô parado! Viu? Onde tá o cara, velho? Nossa, velho! Já era headshot no maluco! Corre, 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 corre! Nossa! Que que foi isso? Nossa, que que foi isso? Já era mais um! Como que eu faço pra pegar o medkit no chão, cara? Nossa, tá tenso demais, velho! Fica, que eu vou reviver! Vou reviver! Ai, caralho! Eu me fiz um pirata, velho! Porra, cara! Atrás, atrás, atrás! Já era, já era, já era! Não foi muito essa porra, cara! Morri! Morri! Putz, velho! Morri! Ai, ai, sai, sai, sai! Não dá, cara! Não dá pra levantar do chão, velho! É! É muita bala, cara! É muita bala! Nossa! Olha o monte! Ah, Fox! Cê chamou eu pra morte, velho! Eu fui reviver perto do cê! Morri na hora! Não, não! Eu não chamei! Você me enviou! Mano! Enganado! Dá tempo de jogar! Não dá, cara! Eu não sou positivo dessa merda, cara! Que estou jogando 15 GFCS! Eu vou tomar no cu! Nossa! Eu tô em último de vocês aí, ó! Falando que eu sou ruim, cara! Tô pegando até a A! Tô pegando tudo, velho! Perdemos tudo já! Porra, velho! Morri pro Russo humano! Ai! Nossa! Que que foi isso, velho! Tacaram uma bomba nuclear em mim aqui agora! Eu escutei o barulho! Hahaha! Explodiu a parede do prédio! Do prédio! O carro! Foi tudo, velho! Nossa, mano! Olha o cara descer na escada ali, ó! O cara tá no segundo andar do Fred! Olha o cara, olha a faca! Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca! A faca! Nossa, mano! Você matou o cara na faca? Batei! Deu no segundo andar O que? O que? Ah! Vixe velho Pô, eu vou jogar BF no controle Nossa, o controle é ruim demais Já era O cara ia invadir e tomou Não, isso já pode conseguir Passe-se a sua reação Abreu-se a sua burgers Tapando-se na sua mente Passe-se a sua rea Se Nine Passe-se a sua rea Passe-se a sua rea Primeira Ah, agora vai ser o cara do poltônio. Vixe, tô ficando sem munição. Ah, não. Tá de boa, tá de boa. Nossa, velho! Já, já achei o cara. Ah, morreu, otário! Cara folgado, velho. Ficava parecendo que da hora naquela porta ali. Mais um, mais um. Nossa, põe a cara ali. Esse maluco pôr a cara ali, tá morto. Ô, quem que tem munição aí, velho? Eu, foi? Eu tô sem munição, cara. Eu tenho. O problema é chegar... Nossa, morri. Beleza, agora eu não preciso mais. Ah, vai pra volta. Tô pergatado. Tô indo pra B já direto, velho. Nossa, puta silêncio que tá aqui agora, velho. Não, a B tá... Antigamente era só bomba pra todo lado. Agora tá tudo quieto aqui, velho. Sério, eu tô ouvindo bastante, velho, cara. Ah! Filho da mãe! Double kill, velho! Ah! Filho da mãe! Ahahahah! O maluquinho lá pro lado, lá, ó. Já era! O maluquinho lá pro lado. Objetivo. Ah, velho. Esse cara, mano. Como ele consegue? Ai, morri. Putz, velho. Toda... Nossa, não tem ninguém ali. Daí eu vou começar a matar o maluco. Aparece três lá pro lado. Me fortalece o objetivo, eu sou empatenенного. Me fortalece o objetivo. Aku fortalece o objetivo. Meu Deuswallu. E ele não tá acabando de order noвигado. Ah, pessoal, os indivíduos. Deveveve só o objetivo lá pra caçar só. eh eh rehabilitado a mata-de-horo. Ah, filho da mãe! Cuidado que pra procurar a mata-de-horo halt rolagem. Que por feito não para ojego tá feito no hogar path pelo menos. MAS SOBRE FAVOR Nossa, picou a gente ali, né? Oh, tomaram a B de novo, velho Fico escondido, o caozinho Ai, ó REVIVIOU, REVIVIOU, REVIVIOU RAPIDO NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Tem que pegar essa B, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. O cara na minha frente. Nossa, que raiva. Matei um. O outro morreu. Vamos pra A. Bom. Deixa eu ver. Eu tô em último, cara. Galera, a gente tá tomando um pau aqui, velho. A gente tá tomando um pau. Tão estrupando... Olha aí. Tão estrupando a gente aqui, velho. Ah, filho da mãe, morre. Tiro de 12 na parte. Hã? Tiro só de 12 na parte. A negara vai jogar de 12. Vamos jogar de 12, então. É, filho. Tiro de 12 na parte, velho. Nossa, velho. Que que é esse bagulho vermelho que ele taca na cara da gente, mano? Laser. Filho da mãe, velho. Tá. Nossa, velho. Ah, Vinícius, sua bicha. Morreu, mano? Não, nasci na base. Eu fui nascer no seu, você morreu. Nossa, vamos pra B, velho. Vamos pra B. Vamos esperar você chegar lá. Tem que tomar essa B de novo, cara. O negócio tá louco aqui. Nossa. Não vi nem da onde veio. Não tô vendo nem da onde tá vindo o tiro, velho. Chupa, filha da puta. Nossa. Mano, o cara tá de granadeira, cara. Toma a granada. Ah, mano. Ah, mano. Nossa, velho. Tá tenso pra caramba, mano. Fica vivo, Fox. Fica vivo, Fox. Fox, eu tô atrás de você, hein. Vou sair atrás de você. Fala, tá, tá, tô vivo aqui. Nasceram? Sim. Vamos fechar o... Ó o robôzinho, ó o robôzinho. Já era. Ó o cara indo lá pra direita, ó. Robôzinho, robôzinho. Tem uns caras pra direita. Tem uns caras pra direita. Já era. Ah, eu quero você. Não me enxergue. Não me enxergue. Não me enxergue. Preciso de equipar. De equipar. De equipar. Mataram comigo. Nossa, velho. Como que faz pra usar esse robôzinho aí, velho? Os caras estão mandando de monte pra cima da gente, cara. É, velho, cara. Na faca, cuzão. Puxou o cara com os cabelos. Ali do lado. Puxou o cara com os cabelos. Ah, mano. Nossa, velho. Que raiva. Ah, ele deu pra dar. Olha, o cara tá 46.8. Como que isso? Tem um buraco na parelha ali. Saiu um monte dali, mano. Vixe. Começou já. Viu, tá ativado o friend fire nisso aqui? Não. Nossa, tá rolando muito tiro, velho. Nossa. O cara foi entrar bem no meio aqui. Ah, mano. Nossa, tudo a ver. Ó o robôzinho, velho. Já era. Ah, morri. Bom, galera. Mas é isso. Vou ficando por aqui com o BF3. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, galera, deixa o seu gostei. Se gostaram, muito favorita. Tem pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Pra receber atualizações de novos vídeos. Galera, manda um abraço aí pro pessoal aí. Falou aí, galera. Valeu, galera. Um abraço pra vocês, pessoal. Valeu. Falou, pessoal. Um grande abraço. Fiquem em paz. Fui.